Olá, bom dia irmãos, a graça e a paz, vamos começar mais um devocional nessa manhã, que o Senhor possa nos abençoar, vamos começar com uma pequena ilustração, amém? Deus é tremendo. Eu conto uma história que já era o segundo semestre quando um jovem estava indo muito mal na escola. O pai, acompanhando cada boletim do seu filho e recebendo sempre reclamações dos professores sobre o mau comportamento que ele vinha tendo, resolveu propor a ele um acordo, já que o sonho daquele pai era ver o filho formado e bem sucedido na vida. Filho, venha cá. O que foi, pai? Quero propor um acordo. Se você mudar o seu comportamento na escola, se buscar com empenho melhorar nos estudos e passar no vestibular para a medicina, eu te darei um carro de presente. O que acha? O rapaz animado olha para o pai aprovando um acordo. A partir daí, então, todos os dias o rapaz ia para a escola pensando no carro que iria ganhar e começa a se empanhar, a se destacar e ficar acima da média da classe. Todos se surpreendem com a prova e com a nova atitude do rapaz. Porém, o pai se entristeceu, pois sabia que tudo aquilo que o filho estava fazendo era por causa do carro e não por um desejo sincero de ser alguém melhor na vida. Ele tinha um filho interesseiro e não um filho estudioso com bom caráter ou sonhador. O rapaz seguia cada vez melhor em seus estudos, se orgulhava diante do pai e de todos os seus feitos. Então, o grande dia chegou, saiu o resultado do vestibular e ele foi aprovado com louvor para a curso de medicina. A primeira coisa que o rapaz disse ao entrar em casa foi Passei no vestibular, pai! Ganhei o carro! Como prometido, o pai fez uma grande festa de comemoração, convidou seus parentes e amigos mais chegados para comemorar os resultados do filho. Então, em um dos momentos da festa, o pai chamou o filho que veio ansioso esperando o grande momento de receber o seu carro. O pai tomou a palavra, elogiou muito o esforço do filho e lhe passou as mãos de uma pequena caixa, envolta em um brulho de presente. O rapaz pensou que ali estaria a chave do seu carro novo, pelo qual ele tinha lutado. Até aquele momento. Mas, ao abrir a caixa, havia dentro dela apenas uma bíblia. O rapaz, visivelmente decepcionado, largou aquela bíblia na casa dos seus pais, se retirou para o campus da universidade onde moraria. Aquela bíblia, então, ficou na estante da casa por muitos e muitos anos. O rapaz cortou relações com a família, pois a decepção era grande, principalmente com o pai. Não queria nem mesmo conversar com o pai, pois se sentia traído. Alguns anos se passaram. O jovem rapaz se formou no curso de medicina, conseguiu um excelente emprego em um hospital e se tornou um grande cirurgião. No entanto, se esqueceu de seus pais. Não mandava notícias e não fazia questão de ir vê-los. Até que um dia, um parente ligou e, no meio da noite, ele deu a notícia. Seu pai acaba de falecer. No enterro, a mãe se aproximou do filho, que estava indiferente diante do caixão do pai, com os olhos cheios de lágrimas, lhe entregou o último presente que o pai havia dado ao filho. Aquela bíblia, aquela que estava guardada na estante, lembra? Numa pequena caixa. Então, a mãe lhe disse, Filho, essa bíblia ficou guardada todos esses anos. E eu e seu pai esperávamos todos os dias que você chegasse para buscá-la. Por favor, fique com ela. O rapaz, meio envergonhado, pega o pacote de presente. Após o pai ser enterrado, ele volta para sua casa e abre o pacote. Então, percebe que existe um pequeno envelope dentro da bíblia. E, ao abri-lo, acha um bilhete do falecido pai, com a data de que ele passou no vestibular, que dizia, Filho amado, sei quanto você deseja o carro que lhe prometi. Vi todo o seu esforço e dedicação para tê-lo. Dentro do envelope, que está na bíblia, tem um cheque em branco em seu nome. Escolha o carro que você quiser e compre. É o meu presente. Mas gostaria também de te presentear com algo maior do que um carro. Esta bíblia é sagrada. Nela, você aprenderá a amar a Deus, amar ao Pai, não pelo prazer das recompensas, mas pela gratidão e pelo dever de amar. O rapaz, ruído pelo remorso, caiu em um profundo pranto, percebendo como é rara sendo interesseiro e amando o seu Pai apenas pelo sonho que ele podia lhe proporcionar. Nesta manhã, vamos falar um pouquinho sobre... Não deixe ninguém roubar seus sonhos. Interessante falar sobre os sonhos. Pastora, sonho já nessa hora da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre os sonhos. Existe uma frase que diz sonho é de quem sonha. E às vezes é só um sonho. Mas sonhar se torna realidade quando a gente vive os sonhos. Quando sonhamos junto com Deus, quando sonhamos os sonhos de Deus, diz que os sonhos são fenômenos psíquicos que acontecem durante o sono, mas que também significa aspiração e desejo. As Sagradas Escrituras relatam a vida de um homem que reuniu esses dois significados do sonho em sua caminhada. O seu nome era José. Porém, a trajetória de José não foi uma caminhada dos sonhos. Foi uma vida cheia de desafios. E para que os sonhos que Deus tinha para José se realizasse, foi preciso que seu caráter fosse forjado e a sua fé fosse testada. Através da vida de José, podemos aprender muitas lições em como realizar um sonho segundo a vontade de Deus. Devemos compartilhar os nossos sonhos quando for necessário. Talvez por imaturidade ou ópto de desconfiança, José declara os seus sonhos aos seus familiares. Quem sabe não tenha sido na alegria e na confiança inconsequente de um adolescente que lhe tenha compartilhado. O fato é que José compartilha os seus sonhos com quem nada poderia contribuir para que ele se realizasse. Não sabemos verdadeiramente qual a motivação de José para contar seus sonhos. Se a intenção era incitar seus irmãos fazendo de propósito, se foi por sorber bom inocência. Diz que por duas vezes José conta seus sonhos a seus irmãos. O primeiro sonho falava dos molhos que rodeavam e se inclinavam. E do segundo sonho, o sol e a lua e as ondas e as estrelas se inclinavam diante dele. Em ambos os sonhos proféticos, o significado mostrava aquilo que aconteceria anos mais tarde, ou seja, a dependência da família de José a ele no Egito. Porém, o que sabemos é que contar aqueles sonhos foi uma tolice da parte de José. Às vezes nós temos mania de contar os nossos sonhos. Normal. A palavra de Deus diz porque da minha ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Tem visto um homem precipitado no falar? Maior a esperança há para um tolo do que para ele. Verdadeiramente José se precipitou em suas palavras. e acabou pagando o preço dessa precipitação. Devemos aprender a compartilhar coisas espirituais com pessoas espirituais e compartilhar os nossos sonhos com quem pode nos ajudar. Devemos, na verdade, compartilhar os nossos sonhos e anseio com quem pode nos ajudar a realizá-los. Quando ele esteve na prisão, José interpretou os sonhos de dois homens. Um era padeiro, o outro era copeiro-mor. Ambos foram soltos, tanto o padeiro como o copeiro, conforme o sonho interpretado por José. Muitas vezes na nossa vida preferimos contar com as pessoas do que com o próprio Deus. Por causa disso, acabamos nos decepcionando e muitas vezes nos entristecendo, principalmente quando estamos em dificuldades, porque colocamos a nossa confiança e a nossa expectativa em pessoas. Às vezes deixamos pessoas roubarem os nossos sonhos. Pessoas. Imaginem que o irmão de José zombava um deles chamando de sonhador. Não acreditamos no sonho dos irmãos. Não acreditamos nesse sonho e nem o levar a sério. Se você já passou por isso, sabe o quanto dói não ter apoio dos mais chegados, não é verdade? Mas nem em todo o tempo que José sofreu, ele não alimentou nenhum sentimento de vingança. Antes, no seu lugar, ele perdoou. Ele perdoou. Às vezes, quando temos sonhos na nossa vida, geralmente deixamos as pessoas roubarem os nossos sonhos com palavras. As palavras, às vezes, vem e nos ferem, nos magoam. Muitos vão falar para você, olha, não vai acontecer. Nossa, não. não tem chance. Chance nenhuma. Nenhuma. E muitas das vezes nós estamos deixando palavras e atitudes vir e tirar os nossos sonhos. Minar os nossos sonhos. Muitas das vezes o que nós pensamos é eu não vou conseguir. Esse sonho não é para mim. Eu nunca vou conseguir. eu não vou conseguir terminar essa faculdade. Eu não vou conseguir exercer o chamado que Deus deu para mim. Não deixe que palavras, que palavras, faça com que você deixe de sonhar. Continue sonhando o sonho de Deus. Você sabe para que Deus te chamou. Se Deus acredita em você, isso é mais do que suficiente. Você não precisa da aprovação de ninguém para sonhar. existe um homem que sonhou muito. Ele foi até considerado louco e chamaram ele até falavam que ele não era inteligente. Então, mas Edson, quantas vezes ele tentou, 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 porque ele tinha um sonho. E graças a ele hoje nós temos energia elétrica. Temos a luz na realidade. Ele criou a lâmpada. Para para pensar. quantas pessoas devem ter falado para ele, você é doido. Quantas vezes ele tentava e não dava certo. Mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho e ele não parou de sonhar. Ele não parou de sonhar. Conta a história que ele estava fazendo uma experiência e que pegou fogo no lugar onde ele trabalhava e ele sentou e disse que quando estavam apagando o incêndio alguém perguntou para ele o que ele estava fazendo, se ele estava triste. Não, ele dizia que ele estava apenas fazendo planos para recomeçar novamente. Porque ele tinha sonhos. Quando nós temos sonhos, nós não podemos deixar que as pessoas matem o nosso sonho, que o sofrimento mate o nosso sonho. Eu sempre gosto de falar que quando o homem deixa de sonhar, ele deixa de viver. Nós temos que sonhar. Quando acabar um sonho, sonhar outro, o que seria das igrejas se não sonhassem, se não sonhassem com almas para Jesus, ganhadas para Jesus, se não sonhassem crescer, se não sonhassem levar o evangelho a todos os quatro cantos da terra. As igrejas seriam medíocres e pequenas, porque o que é acabar os sonhos? Quando os líderes não sonham mais, quando não querem mais sonhar os sonhos de Deus, ele se torna um líder medíocre, não cresce mais, não quer mais ir para frente, não quer mais ganhar almas, não quer mais pregar a palavra. Não deixe, não deixe que o sonho na sua vida morra. Continue a sonhar o sonho de Deus. Continue a sonhar. Continue a sonhar. Todos nós temos pelo menos um sonho na vida, mas o que faz a diferença entre o quanto nós esforçamos para ver o realizado. Não basta somente acreditar, precisamos fazer a nossa parte, Deus fará a parte dele. Deus fará o impossível, ele quer te abençoar, mas para isso você deve ser obediente a sua palavra e não perder a fé, ele torce por você. Por isso sonha, sonhe, tenha uma expectativa de que as coisas boas irão acontecer a cada dia. Isso te dará força e vontade de experimentar os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. Sonhe, essa manhã que você acabou de levantar, que você está se preparando para ir trabalhar. Meu irmão, minha irmã, sonhe, sonhe mais alto, sonhe em conquistar, sonhe mais alto. Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para mim, para a minha vida e para você. Não deixe ninguém dizer o contrário. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Não deixe ninguém dizer que você não foi chamado para isso, para aquilo. Quando Satanás tentar falar para você, olha, olha, isso não é para você. Não, Deus não te chamou para isso. Fale, eu sei para o que Deus me chamou. Eu sei, eu sei. eu gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, eu te louvo, Pai. Te agradeço, Senhor, porque tu és tão maravilhoso, Jesus. Tu és tão maravilhoso, Senhor, porque o Senhor nos ensina a sonhar todos os dias, a sonhar os teus sonhos, Pai. A sonhar, Pai, os teus sonhos, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Sonhar os teus sonhos, Senhor, para a vida dos nossos filhos, Senhor, para a tua igreja, Senhor, para a nossa família, Pai. Temos tantos sonhos, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a concretizar, Senhor, que possamos ter sabedoria, Senhor, sabedoria, Senhor, para administrar os sonhos que o Senhor tem nos dado, Pai. Muitas das vezes, Senhor, deixamos, Senhor, palavras nos frustrar, Senhor, deixamos, Senhor, o homem nos frustrar, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, deixamos as pessoas falar, Senhor, que não somos capazes. Muitas das vezes, Senhor, deixamos as pessoas nos dizer, Senhor, para que nós fomos chamados, Senhor? Mas nós sabemos, Senhor, dos teus sonhos, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, e entendemos, Senhor, por que o Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor nos chamou para conquistar, o Senhor nos chamou para sonhar sonhos do Senhor, o Senhor nos chamou para sonhar grande. Oh, Deus, que nessa manhã, Pai, nós possamos entender, Senhor, que fomos chamados pelo Senhor para sonhar, Pai. Fomos sonhados, um dia, Senhor, o Senhor sonhou conosco, Pai. Um dia, Senhor, um dia, Pai, o Senhor colocou sonhos, Senhor, em nossos corações, Senhor, para que nós conseguíssemos, Senhor, prosseguir adiante daquilo que o Senhor quer para nós, Pai. nos ajuda, Senhor, a continuar sonhando, Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, porque, Senhor, nós temos sonhado, Senhor, e nós temos conquistado dia a dia, Pai. Senhor, abençoa, Pai, os meus irmãos que estão saindo para trabalhar nessa manhã, Pai, que eles possam continuar, Senhor, tendo sonhos, Pai, que eles possam continuar, Senhor, conquistando, Senhor, a cada dia, Pai. Não deixe, Senhor, que o desânimo, Senhor, não deixe, Senhor, que as palavras contrárias, Senhor, venham roubar os sonhos dos Teus filhos, Senhor. Não deixe que Satanás, Senhor, venham roubar os sonhos deles, Senhor, a cada dia, Senhor. Que eles possam, Senhor, não ouvir, Senhor, as vozes, Senhor, que estão falando para eles, Pai, que eles não vão conseguir, que eles não vão continuar, mas que eles possam apenas ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, Filho, prossegue, Filho, continue, sonhe, sonhe, porque eu tenho coisas maiores para você, Senhor. Oh, Deus, tem de misericórdia, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles pastores, Senhor, aqueles missionários, Senhor, aqueles obreiros, Senhor, que pararam de sonhar, Senhor, que estão no campo, Senhor, missionário, olhando para as circunstâncias, Senhor, olhando, Senhor, para a fome, Senhor, olhando para a angústia, olhando para a tristeza, Senhor, que eles possam sonhar, Senhor, os teus sonhos, Pai, e lembrar, Senhor, para que o Senhor chamou eles e por que, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu envio uma palavra de ânimo, Senhor, de ânimo, Senhor. Pai, abençoa as nossas crianças, Senhor, que Satanás não possa tirar os sonhos delas, Senhor, que elas possam sonhar cada vez mais, Senhor, crescer em graça e conhecimento, Senhor. Pai, abençoa os enfermos, Senhor, oh, Deus, tem de misericórdia, Senhor, enviamos, Senhor, uma unção de cura sobre a vida dele, Senhor. Pai, não deixe, Pai, que venhamos a viver na mediocridade, Pai, mas que possamos a cada dia ter sonhos, sonhos para crescer, sonhos, sonhos é o que precisamos, Pai. Se reconheço, Senhor, que a Tua graça, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, Pai, hoje e sempre, e que possamos continuar sonhando. Dá-nos um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, Pai. Aleluia, Santo Tuás.